Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estou de volta. Primeiro vou explicar meu sumiço, depois a gente entra no assunto. Seguinte, foram dias um pouquinho complicados, estou com um probleminha de saúde aí, vou precisar operar. Só acerta a camisa aqui. Vou precisar operar, então tirei um diazinho pra pensar. E logo depois eu fiquei sem luz, mano. Eu fiquei quase 24 horas sem luz, sabe? Então assim, juntou o momento que eu precisava tirar pra mim, juntou o momento ali que também... Eu não tinha estrutura pra trabalhar, mas estamos de volta. Acho que nada vai nos impedir agora de seguir nossa produção de conteúdo. Mandar um salve pra quem sentiu minha falta. Eu vi que tiveram alguns comentários ali. Mas relaxa, tá tudo sob controle. É um probleminha que a gente vai resolver tranquilamente. Mas agradeço muito por terem sentido minha falta, o apoio, enfim, beleza? Vamos falar sobre esse Atlético Libertar, porque eu volto numa véspera de decisão. Talvez o jogo mais importante da temporada pro Atlético. Se o Atlético não vencer o time paraguaio, que vive uma grande fase e é líder do seu campeonato, o Atlético provavelmente dá adeus a qualquer possibilidade de classificação. Então a vitória amanhã na Arena da Baixada é fundamental. Já fica meu apelo aqui. Quem tem poder de escolha, quem puder ir, vá até a Arena. Vá, faça a diferença. Faça sua voz ser ouvida. Mas parece que o Atlético não quer a Arena cheia. E esse vai ser o assunto. Eu não queria voltar falando sobre, mais uma vez, essa relação conturbada entre o Atlético e a sua torcida. Queria falar de campo, queria falar de bola. Tem tanta coisa pra gente falar. Tanta coisa pra esse Atlético acertar. Mas é um tema, assim, que se eu puder usar a mínima influência que eu tenho aqui pra estar do lado da torcida do Atlético, eu vou sempre optar. E nesse momento, assim, o clube é um exemplo de gestão. O clube é um exemplo de como fazer futebol num país que poucos sabem fazer futebol. Mas nesse sentido, erra. E erra bastante, assim, sabe? Então, vem comigo. Vamos até o final. Mandar um salve aqui pros patrocinadores. A KT onde a gente tem o código lá, 3 pontos. Semana de Libertadores. Sempre vale botar um dininho, fazer uma apostinha. Evolution Pisos. A melhor loja de pisos de todo o Paraná. E, obviamente, a United Gen, a melhor academia de Curitiba que fica no bairro Água Verde. Aí, pertinho da Arena, pra você fazer aquele exercício, fazer sua luta e já partir pro jogo, pra Arena da Baixada. Beleza? Então, é o seguinte, assim, é revoltante, velho. É revoltante. Eu tô de longe. Eu sou sócio. Enfim, existem vários fatores, assim, que poderiam fazer eu não comentar sobre o assunto. Mas eu quero comentar, sabe? Saber que o Atlético, ele chega nessa posição. Em um grupo fácil de Libertadores. Já é uma parada, assim, que incomoda, incomoda muito. Libertada Strongest e... Eu nem lembro o que é outro time. Libertada Strongest e Caracas. Confesso que não é um grupo difícil. Pro elenco que o Atlético tem, seria uma classificação tranquila. Só que nada vem sendo tranquilo no 2022 do Atlético, né? Absolutamente nada. Vários treinadores, mudanças na gestão do futebol, escolhas completamente duvidosas. E faz com que o Atlético chegue nessa quinta rodada. Caramba, quinta rodada. A gente tá indo pra quinto e sexto, né? Os últimos dois jogos. Tá bom que são os últimos dois jogos na Arena, mas... Na lanterna do grupo. Quem diria, velho? A gente comemorou aqui o sorteio. A gente falou, caramba, finalmente o Atlético teve sorte. Mas não. O Atlético... O Atlético até teve sorte. É um grupo acessível. Mas o Atlético desperdiçou a sorte com algo que a gente não costuma falar do Atlético. Que é a falta de planejamento. Que é a falta de organização. Mas esses fatores, eles gritaram mais alto na temporada 2022, sabe? Enfim, a gente chega num momento difícil. Dois jogos em casa. A gente comemora esse fator, dois jogos em casa. Mas se a gente for levar em consideração... O Atlético não quer a Arena cheia. O Atlético não quer a Arena fazendo a diferença. Era o momento do Atlético abaixar a orelhinha, abaixar o orgulho e falar... Preciso de vocês. Porque esse time, ele precisa da torcida. Os melhores desempenhos desse time foram ao lado da torcida. E não precisa se prolongar muito pra lembrar de grandes desempenhos desse time, não. Flamengo, The Strongest ali em casa e Ceará, talvez. Os melhores jogos da temporada do Atlético, nenhum super acima da média. Na real, jogos assim, de nível extremamente normal. E o Atlético, ele não... O Atlético, ele não consegue se sobressair, se impor, sabe? Mas tava ali, com a torcida do lado. Era jogo amanhã pra ter 40 mil pessoas. Era jogo amanhã pra acontecer algo parecido com o que aconteceu na final da Copa do Brasil. O torcedor do Furacão ir pela camiseta. Ir pra tentar ajudar esses caras. E pra tentar classificar o time. Porque, se a gente for levar em consideração o que tá acontecendo em campo, é muito difícil pensar numa classificação. É muito difícil ter esperança pra alguma coisa. Porque foi o que eu falei aí já. Cara, teve um momento que o cara, ele chegou, beleza. Esperança, um técnico jovem, boas ideias, fala bem. Sabe? Encaixa ali com o modelo do time. Aí, por um desentendimento ali, um desacordo interno em relação ao fato de ser ou não ser o melhor nome. Acaba saindo com três semanas de trabalho, velho. Três semanas de trabalho pra um treinador é nada, sabe? É aquela esperança que surgiu ali. Confesso que os mais otimistas tinham esperança até no Alberto. E eu vou me incluir nessa parada. Eu acreditei que, a partir do momento que o Alberto tivesse o elenco completo, a partir do momento que o Alberto tivesse ali um mínimo de condição pra trabalhar, ele poderia dar um retorno. Mas, aí chega o Filipão, fala em fazer esse time sonhar. E a gente vê a partida que aconteceu contra o Fluminense. Aquela partida me deixou extremamente triste, mano. Aquela partida me deixou extremamente triste. Porque, assim, era um Atlético que até chegou ao gol adversário. O Atlético poderia ter vencido o jogo. Aconteceram erros técnicos gravíssimos. Principalmente o do Pabllo. Mais uma vez, principalmente o Pabllo. Mas, foi uma falta de competitividade geral. E a gente chegar nesse momento da temporada falando em falta de competitividade é duro, velho. A gente tá em maio já indo pra julho. Junho, sabe? Então, assim, o Atlético precisa dessa torcida. Por isso que eu tento fazer esse apelo aqui. Quem tiver condição, vá. Se eu pudesse, eu emprestaria o meu sócio pra algumas pessoas. A gente já fez até algumas movimentações aqui pra botar torcedores que não têm condição financeira. Porque é realmente muito caro o ingresso da arena. Dentro do estádio, a gente conseguiu contra o Flamengo. Mas é difícil ficar fazendo isso toda hora, sabe? Eu vou estar aqui de longe. Vou estar acompanhando, mandando boas vibrações. Pra quem acredita nisso, é um prato cheio, né? Você tá sempre emanando boas vibrações pra aquilo que você acredita. Mas tá difícil, velho. Tá difícil. Os jogadores não rendem o seu melhor. Os jogadores que têm a capacidade de decidir, eles não vêm conseguindo decidir. É um jogo que vai precisar ter 100% de concentração. Sabe? 100% de concentração. Algo parecido com o que a gente teve com o Flamengo. A parada é... A gente precisa jogar como jogou contra o Flamengo. A gente precisa do resultado do jogo contra o Flamengo até maior. Sabe? Porque o Atlético precisa de saldo de gols. Lembrando que foi esse time que se colocou nessa situação depois de tomar um 5x0. E a gente não tem o fator principal desse contexto, que é a torcida. Sabe? Então, a torcida do Atlético, ela... Ela é muito maltratada, velho. Ela é muito maltratada. Óbvio, tem elenco bom, tem estádio maneiro. Mas... Se tem um recado que o clube dá, a cada semana, é... Eu não quero vocês por perto. Isso é desesperador, velho. Isso é desesperador. Porque, cara, você pode ter o maior centro de análise do futebol mundial. O Guardiola, recentemente, ele... Ele pediu o apoio da torcida. Ele falou que faltava um pouco disso. É... Nos contextos dos jogos do Manchester City. Sabe? O melhor treinador. O treinador que tem o melhor trabalho do mundo, na minha visão. Com os melhores mecanismos, com os melhores jogadores. E aí, gente, com esse elenco que não consegue encaixar. Com alguns desfaltos importantes. A gente já não vai ter o Vitinho no jogo. A gente vai falar sobre isso. É... E com o Filipão, novamente, pensando em mudar. Sabe? É... A gente precisaria da torcida. A gente precisaria da Buenos Aires. Da... De todos os setores. Absolutamente cheios. Absolutamente cheios. Getúlio Vargas. Cantando ali em cima do Libertar. A gente precisava de uma noite sul-americana. A gente precisava de um clima de libertadores. Sabe? A gente pegou um grupo morto em relação a isso. Nenhuma torcida pulsante. Torce... O Corinthians vai jogar hoje lá em La Bombonera. Tá ligado? O Atlético não pegou um contexto tão difícil como... Muito pelo contrário. O Atlético pegou até... Campos muito neutros. Óbvio. Você tem a altitude ali. Mas contra o Caracas, campo neutro. Contra o Libertar, campo neutro. O Atlético não soube aproveitar. Óbvio. Jogar em casa já é uma vantagem. Eu acredito, né? Jogar em casa já é uma vantagem. Pro time que não consegue ganhar fora de casa. Mas assim... É... Ainda falta muito, mano. Ainda falta muito pra... Pra esse time fazer voltar. A gente ter esperança, assim. A gente... A gente perdeu a fé nesse time. Eu, pelo menos, perdi a fé nesse time. É um time bom. Tem vários bons jogadores. Jogadores que... Alguns estão rendendo melhor do que outros. Pra vocês terem ideia. Eu vou elogiar o Abner. Mas, pô... Que Alvin fez um baita jogo contra o Fluminense. Um jogo bem estável, assim. Mas a gente não precisa de um, dois jogadores rendendo bem. A gente precisa de mais. Bem mais. E... E talvez o fator diferencial... Nesses dois jogos que faltam... Seria a torcida. Mas com 300 reais fica muito difícil, mano. 300 reais fica muito difícil. ca de mentions. Amigos... Nós vamos depois... Obrigado.